Direito do Consumidor começou a tramitar na Assembleia Legislativa, projeto de lei que veda agendas diferenciadas para usuários de planos de saúde. Essa proposição foi apresentada pelo deputado Júnior Mock, do MDB. Essa proposta, na verdade, é comum hoje, comum nos dias de hoje. Se ligar e pedir a marcação de uma consulta por um plano de saúde, isso pode levar 15, 20, 30, 60 dias. Se dizer que é particular, o senhor vai ser atendido no mesmo dia. Essa diferenciação e esse privilégio não podem existir, a menos que isso esteja previsto no contrato e no convênio que o profissional faz com o plano ou a operadora de saúde. Se você paga um plano, você já paga justamente particular para ter um atendimento diferenciado. Portanto, estamos aqui apresentando esse projeto de lei no sentido de procurar, em atenção ao direito do cidadão, enquanto consumidor, de regular essa situação e essa relação de consumo que é do paciente com o médico. Agora, a proposta segue para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E você poderá acompanhar toda a tramitação desse projeto por meio do site oficial da Casa de Leis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto